Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar o vídeo da Julie. Eu vim gravar hoje os pertences dela, tá? Eu não vou me mostrar porque eu ainda estou de pijama, tá? Então vamos lá. Bom, aqui fica a caminha dela. Ela antes tinha uma caminha vermelha, só que essa coisa gostosa está muito grande. Aí eu comprei essa maior. Tem patinhas, corações e mais corações. Tudo coloridinho, super lindo. Aí na outra caminha eu peguei essa almofada porque a que veio é muito fininha, ó. Aí embaixo é assim. Aí eu coloquei essa por cima para ficar bem confortável. Mas mais para frente eu compro outra almofada. Aí aqui o cobertor. Tem esse tapete por baixo porque embaixo é couro, tá? Olha que ela está pronta. Aí aqui é onde ficam os brinquedinhos dela. Aqui tem esse galo que a minha mãe cortou, fez uma cirurgia na barriga do galo. Porque é uma terapia colocar um petisco aqui dentro, né? Aí ela fica com o biquinho aqui dentro tentando pegar o petisco. Aí é uma terapia. Aqui tem esse ossinho. Tá? Minha irmã deu para ela. Tem essas duas bolinhas laranja. Uma verde. E uma vermelhinha com desenho. E aqui eu ganhei esse bichinho aqui, o cachorrinho do McDonald's. Aí eu dei para ela. Tem esse ossinho. Tá? Tem essa bolinha. Que ela fica rolando em cima da bolinha roxa. E esse sanduíche. E essa bonequinha que eu dei para ela. Tá? Ela ama. Ela gosta de dormir com essa bonequinha abraçadinha. Super fofo. E tem esse brinquedinho que foi no primeiro dia que ela chegou. Que minha mãe comprou. E olha a situação. Do pobre coitado do bichinho. A minha mãe comprou esse tapetinho aqui. Para colocar embaixo dos potinhos de ração. Né? Porque fica caindo água, ração, etc. Ela comprou esse coloridinho. Aí aqui tem a água. E a ração. Tá? Aqui é a ração dela. Que é o quilo que minha mãe comprou. Né? Aí aqui. Ela comprou 3 quilos. Por R$35,90. Tá? Só que aí a Julie fez o favor de não comer mais essa ração. Aí minha mãe comprou outra. Do... De carne. Da ração Júnior. Que é a que tá na fazinha. Aqui é o cobertor. Tá? E aqui. Nessa caixa. Fica algumas roupinhas dela. Perdão, pessoal. Aqui tem essa roupinha. De... De lã. Tem mais essa daqui. Tem uma toalha. Tem essa daqui. Que é de cozinheira. Super chique. E aqui. E aqui tem fralda. Que é pra colocar na... No banheirinho também. Ok? E tem a outra roupinha que tava com ela. E essa daqui também. Tá? Tem... Aqui também... Esse... Essa espatulazinha. Eu não sei como que fala. Pra catar as necessidades dela. Entendeu? É pra gato. Mas aí eu comprei. E dá super certo. Aí aqui, pessoal. Aqui fica... É o desinfetante. Não sei o que que é. É um... É um negocinho. Eu não sei o nome disso. Que é pra limpar... As necessidades dela. Tá? Aí aqui o lencinho umedecido. Pra quando ela passear. Aí a gente limpa a patinha. E a boquinha. Aí a gente comprou aqui a cartelinha. 2,95. Aí aqui tem... Esse... Os shampoos. E o in gel. Que é pra... Pra que o in gel? O in gel... É pra... O gel é pra quando tiver muito frio. Só passar nela e passar um pano por cima e secar. Aí ela fica limpinha. Esse é o in gel. Tá? E esse aqui é o shampoo. Ok? Tem o ossinho em cima. Onde abre, né? Aí aqui tem uma colônia de morango. Aqui... É pra colocar no banheirinho dela. Olha. Que é aqui, né? Que é pra... Ela sentir o cheiro do pipi. E fazer ali. Aí aqui é um remédio de verme. Um remédio que minha mãe tava dando pra ela de verme. Porque ela tava mexendo no cocô. Desculpa a palavra. Aí aqui tem um talco pra pulga. Que ela tava com pulga quando ela chegou. Aí... Mas agora já sarou. Aí tem esse... Esse lim... Isso aqui limpa. É muito cheiroso isso daqui. É pra limpar o cocô quando fica manchado assim, sabe? E eu falando a palavra, né? Aí aqui... Nesse potinho tem... Esse potinho era meu, sabe? Não sei o que que tá fazendo aqui. Isso daqui é uma escovinha muito boa. Porque... Aqui... Aperta... Aí sai o pelo quando fica grudado. Vai escovando, escovando. Aí quando o pelo fica grudado... É só fazer isso daqui e limpa. E as escovinhas é essa. Agora... Aqui nessa caixinha... Tem esse petisco que ela tem de como osso. Aí minha mãe comprou outra cartelinha. Ela ama esse petisco. Tem esse potinho que é só cheio de lacinho. Tem a lacinho listrado, lacinho grande, lacinho pequeno, lacinho com florzinha, quadradinho e etc. Tá? Aí aqui tem uma serinha que ela tomava um remédio. Que era pra... Quando ela mexia no cocô. E tem esse ossinho que ela fica chorando pra esconder. Tem esse pequeno e o grande. Só que eu guardei esse porque eu fico com medo dela engolir, né? Aí aqui outra. Como minha mãe não comia o remédio... Que era incomprimido. Minha mãe fez água, batia, essas coisas. E ela engolia. Aí aqui do lado tem essas coleiras. Tem duas que é a roxa pra ir sem roupa. E a rosa é com roupa ou sem roupa. Aí aqui tem esse outro tapete pra colocar a... Parece uma cortina pra colocar as vasilhinhas dela. Tá? E também tem esse tapetinho. Aí aqui é a parte do banheirinho dela. Tá? Normal. E eu acho que acabou, né, pessoal? Bom, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Se quiserem algum vídeo desse tipo. Ou mostrando mais. Alguma coisa assim. Ela, o dia a dia dela. Alguma coisa assim. É só deixar no comentário abaixo. Abaixo, ok? Fala, tchau, Julie. Fala, tchau. Tchau, gente. Beiju.